Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Daniela do canal Sítio das Flores Motorhome e estou aqui hoje para mostrar para vocês a venda de uma Master Motorhome 2017 com 90 mil quilômetros, tá? Ela passou por algumas transformações e é essas transformações que eu vou mostrar aqui para vocês neste vídeo. Então, ela está aqui para vocês olharem ela, depois vai seguir no vídeo como foram feitas as notificações. Então, vou pegar minha colinha agora aqui para falar sobre ela, depois vai estar lá nas descrições todos os dados dela para vocês também poder dar uma lida, tá? Ela está com 90 mil quilômetros, tá? Originais, tá? É uma motor casa, documentada motor casa 2017 para três pessoas, tá? Ela tem arte painel, tem duas placas solares, bateria para casa, ela tem escada retrátil, tá? Todo retrátil de noques, bancos em couro, tem porta-pote agora, banho, ducha quente. Essa é a novidade da nossa lolinha, foi colocado um banheiro nela, ela ficou muito linda, é o que nós vamos mostrar para vocês. Tem vídeo dela antigamente lá no canal, mas esse é um vídeo novo, tá? Porque ela passou por uma transformação, é isso que a gente quer mostrar agora aqui para vocês. Frigobar, tá? Da Elber, 85 litros, 12 volts, inversor 220 e tem inversora solar, tá? Carregador de bateria, ela tem cortinas novas, cortinas estampadas de blackout, tá? Cama, mesa com dois sofás, armários aéreos, TV 24 polegadas, tá? Tem uma tulha para mantimentos, nessa tulha de mantimentos também tem um fogão, tá? Luzes internas são 12 volts, tá? Já vou falar agora da início no vídeo, depois se você se interessar, corre lá para olhar, tá? O valor que nós estamos pedindo nela é R$175 mil, tá? É um carro, tá? É um carro muito versátil, para quem quer mobilidade, andar, colocar em qualquer cantinho, é ela, tá? Porque ela é curta, tá? Então, ela tem uma mobilidade muito bom para viajar e para ir em todos os cantos e em todos os lugares, né? Ela entra em qualquer ruazinha, estaciona em qualquer lugar, né? Então, ela é maravilhosa para isso. É um veículo que foi montado zero quilômetro motor casa, tá bom? Então, gente, assim, ó, vou mostrar agora para vocês como é que ela ficou, um vídeo mostrando para vocês o que tem nela, né? Vou deixar os contatos aí na descrição também, vou deixar aqui o contato aqui também, aqui assim, eu vou deixar o contato, tá? Para quem se interessar, entra em contato pelo WhatsApp, tá? E a gente vai conversando aí, tá bom, gente? Fica aí com o vídeo de como ela ficou. Abraços e beijos. E aí E aí You came along, couldn't look away Somehow you turned my life completely upside down E aí 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 Tchau, tchau.